O Centro de Nutrição recebeu fraldas, produtos de limpeza, higiene e leite. A campanha de arrecadação foi realizada pelos 200 funcionários do Macuco Safari durante a semana interna de prevenção de acidentes de trabalho. A gente incluiu uma gincana entre os funcionários e dentro dessa gincana uma das provas era arrecadação de fraldas e mantimentos para o Centro de Nutrição Infantil onde a gente pôde conseguir bastante itens para a instituição e ajudar de alguma forma, como a gente não consegue um dia fazer uma ação a gente promoveu isso entre os funcionários. A gente sabe o quanto é importante essas doações para uma instituição como Centro de Nutrição e nós tivemos a oportunidade de aproveitar essa semana da CIPAT onde todos os nossos colaboradores se envolveram bastante através de gincanas e umas brincadeiras dentro de treinamentos que foram ofertados na semana da CIPAT e a gente teve um resultado muito bom no sentido de arrecadar essas doações. Estou aqui para agradecer a iniciativa do Macuco em nos doar fraldas, leite isso vai fazer a diferença na vida de várias famílias que são atendidas aqui no Centro de Nutrição.